Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o Saberes em Casa para a Eja do Ciclo 2 Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas Eu espero que todos estejam se cuidando, tá bom? Bom, você já parou para analisar o quanto os dias ficaram mais curtos? E às vezes, ou talvez mais corridos, né? Para a gente realizar todas as atividades necessárias do dia a dia? Parece uma loucura, né? Com o isolamento social, o mundo mudou, né? Mudou muito a maneira de realizar certas atividades cotidianas Graças ao surgimento da internet e das mídias sociais, né? Podemos fazer tarefas sem precisar sair de casa Como compras, assistir filmes, falar com pessoas à distância, muito legal, né? Tudo isso utilizando um único toque no visor do celular A velocidade e a forma de como isso tem acontecido Faz com que tarefas demoradas e que seria limitada Hoje é mais rápido e fácil Fazendo com que a distância deixasse de ser um fator impeditivo, né? Com o avanço tecnológico e as mudanças de rotinas Também vivemos um enorme desenvolvimento Com os meios de comunicação que deixaram de ser Um elemento social para ser algo essencial, né? Os usuários destas diversas redes sociais Cresceram significativamente Tornando o acesso uma necessidade constante O dia continua tendo 24 horas, né? Mesmo depois de a tecnologia modificar nossos costumes e hábitos, né? Então, o que aconteceu que não temos mais tempo? O que será que está acontecendo, né? Nesse novo modelo de ações, de comportamentos e de estilos de vida Encurtamos distâncias e aproximamos pessoas, né? De uma forma muito rápida e algumas vezes um pouco perigosa Estas mudanças trouxeram inúmeras vantagens, né? Porém, o acesso desenfreado e a falta de controle no uso das tecnologias Tem gerado preocupações quanto à saúde psíquica, né? E comportamental das pessoas Embora tenhamos mais tempo, né? Fazemos tudo mais rápido e eficiente Mas ficamos muito mais tempo comunicável Disponível e acessível Praticamente o tempo inteiro, né? Temos menos tempo para descansar Dificilmente separamos as coisas, né? Estamos ligados o tempo todo Recebendo informações E enviando, né? Também informações Há um descontrole entre a vida profissional E a vida pessoal A competição do mercado de trabalho Também tornou muito difícil respeitar o horário comercial O funcionário muitas vezes deve estar sempre disponível para o cliente, né? Visto que as demandas de correntes estão em todas as partes Com as diversas propagandas das redes virtuais Ok? Apesar dos benefícios que a internet pode trazer O excesso de tempo diante das telas Pode causar até dores musculares Alteração na visão Problemas de audição Insônia Transtornos psicológicos E aí, entre outros, uma série de coisas Como tudo que é bom Necessita de moderação Faz-se necessário que criemos regras Regras de horário Para o uso das redes sociais Por exemplo, desabilitar as notificações automáticas E procurar um tempo para silenciar até os pensamentos As redes sociais podem e devem ser utilizadas Como uma ferramenta de comunicação Mas existe algo que a internet não pode proporcionar A interação e o ambiente social Sendo que a permissão do seu uso excessivo Leva à banalização da interação social E à superficialidade das relações interpessoais Em tempo de internet A falta de empatia Gera agressões Difamações Preconceitos E cancelamentos Esta cultura de cancelamento Seria aí o aprimoramento dos famosos Linchamentos Onde a população vira juiz E por suas próprias ações Decretam a justiça Condenando um ato sem direito à defesa Os cancelamentos São um linchamento virtual Onde normalmente as pessoas que são canceladas Têm atos interpretados Como homofóbicos Racistas Preconceituosos E entre outros Esse júri popular das redes sociais Expõe e denigre a imagem do cancelado O problema É que Expõe e humilha Algo Que se interpretou de modo violento e cruel Gerando muitas vezes O cyberbullying Você sabe o que é cyberbullying? O cyberbullying é o bullying cometido pelos canais virtuais O que são isso? São ofensas Difamações Ou divulgações de imagens vexatórias Expostas pelo agressor Com mensagens, imagens E áudios violentos contra uma vítima Essa violência cibernética Essa violência cibernética É o aprimoramento do bullying tradicional Aquelas ameaças, aquelas humilhações Que são realizadas ou eram realizadas pessoalmente Para associar essas informações A outro eixo dos saberes Vamos assistir aqui a apresentação De duas queridas professoras Nossa professora Fernanda E a professora Thalita Sobre o termo bullying O bullying Essa palavra é originária da língua inglesa Vamos aprender como de fato devemos pronunciar A palavra bullying 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 Como é professora Fernanda? Como é professora Thalita? Traz pra gente essa informação Hi, eu sou a teacher Fernanda Hello, eu sou a teacher Thalita Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante Você já ouviu falar em bullying? Aposto que sim A palavra bullying ou bullying Como conhecemos aqui no Brasil Foi internalizada no nosso vocabulário Para descrever ações desrespeitosas Com outras pessoas Quando isso acontece Chamamos de estrangeirismo Ou seja Quando uma palavra em outro idioma Passa a ser incorporada ao nosso idioma materno Essa palavra vem do verbo To bully Que significa ameaçar Apedrontar Intimidar Praticar bullying Vai muito além de ser uma simples brincadeira Palavras ofensivas Homofóbicas Racistas Xenofóbicas Quando usadas em formato de brincadeira Já se enquadram como bullying Na verdade nunca é brincadeira E ainda mais Além disso O bullying pode chegar até a agressões físicas E aí passam de todos os limites Existem vários filmes e séries americanas Que retratam o assunto Como Cobra Kai Riverdale 13 Reasons Why Glee O filme extraordinário Entre outros Relatam de forma muito forte e realista O que sente uma pessoa que é vítima de bullying Nesses filmes e séries Geralmente o perfil da vítima de bullying Possui algumas características específicas Como pouca habilidade social Poucos amigos Baixa autoestima Ou algum tipo de fragilidade Alguns fatores que contribuem para a ocorrência do bullying Problemas de peso Dificuldade de aprendizagem Problemas de linguagem E deficiência física A famosa história de Jane Austen Chamada Pride and Prejudice Orgulho e Preconceito Tem essa palavra preconceito Usada como prejudice Na tradução em português Porque é exatamente isso O preconceito serve apenas para prejudicar alguém Respeitar o próximo é dever de todos Somos todos únicos e diferentes Cada um com suas trajetórias e vivências E por isso o bullying é considerado crime Desde 2015 pela lei número 13.185 Que define o bullying como Todo ato de violência física ou psicológica Intencional e repetitivo É praticado sem motivação evidente Por indivíduo ou grupo Contra uma ou mais pessoas O artigo 2º da lei Considera bullying quando há Intimidação, humilhação, discriminação Ataques físicos, insultos pessoais Comentários sistemáticos e apelidos pejorativos Ameaças por quaisquer meios Grafites depreciativos Expressões preconceituosas Isolamento social Isolamento social consciente e premeditado Se você é vítima de bullying Denuncie, busque ajuda Fale com alguém antes que seja tarde demais E se você conhece alguém Que tem o hábito de constranger outras pessoas Denuncie também Mais uma vez repetimos É nosso dever e obrigação Respeitar os limites das outras pessoas Ficamos por aqui See ya See ya Muito bacana, hein Obrigado professora Thalita Obrigado a professora Fernanda Por esta colaboração fantástica Então entendemos um pouquinho Que é o estrangeirismo E que a pronúncia correta da palavra bullying É bullying, né Então vamos aprender Aí a gente vai passar a usar Tá bom? Agora vamos para a nossa atividade de hoje Proposta de atividade de hoje Com o isolamento social O uso das mídias sociais Se potencializou Isso é claro Ficou claro para vocês hoje, né As redes sociais Elas se tornaram rotinas Para a comunicação Para compras, estudos, jogos, etc As pessoas usam rede social Para um monte de coisa, né Enfim Nós tivemos aí uma crescente Dependência tecnológica A gente depende um pouco disso, né Fica dependente Então tá Qual é a proposta? Descreva a sua rotina Do uso das tecnologias Antes da pandemia E o que que mudou Nessa nova realidade De isolamento social Então descreva, né Como era antes da pandemia E como é agora Como é que você tá utilizando Essas redes sociais No que que ela tá te favorecendo Em que ação ela te desfavorece Enfim Como é que está aí a sua ligação Com essas redes sociais Como era antes E como está agora Por força da pandemia Ok Então Faça aí esse texto Colocando as suas reflexões Os seus pensamentos E compartilhe com a gente Compartilhe em Hashtag Saberes em Casa Eja Hashtag Saberes em Casa Eja Né Compartilhe na sua escola E peça Para que o seu coordenador Compartilhe aí As suas respostas Com a gente A gente quer trazer Aqui No programa A sua colaboração A sua reflexão E os seus pensamentos É muito importante Tá legal gente? Bom Então Vamos ficando por aqui Obrigado por você Ter nos assistido até agora Fiquem bem Se cuidem E até o próximo programa Grande abraço Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri